Furando a fila do INSS. Muitas pessoas não sabem, mas elas podem sim sair da fila do INSS nesse momento com uma ajudinha extra. Foi publicado aqui uma matéria que eu compartilhei algum tempo aqui no canal e as pessoas vieram até os comentários. Eu vou trazer para vocês o que você pode fazer nesse momento para você que está na fila do INSS, querendo sair dessa situação, está aguardando há um bom tempo e não tem a resposta do INSS. Então nesse vídeo você vai se surpreender com algumas informações, inclusive com o tempo, para você que resolve fazer, por exemplo, um recurso dentro da Previdência Social. Fica comigo até o final do vídeo para explicar melhor quais são as duas principais situações que podem fazer com que você saia da fila do INSS agora. Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que você conheça para poder ajudar também. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Um forte abraço. Fica o convite para você que ainda não é inscrito ou não é inscrita. Aproveita a oportunidade que é de graça. Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para receber os vídeos, ficar por dentro de tudo. E ao final do vídeo, se você também tiver uma dúvida, uma dúvida como essa que fez com que eu viesse a estar aqui hoje respondendo através desse vídeo, participe você também, deixe a sua dúvida, sugestão, participação é de grande importância, deixe aquele like da confiança, deixe já gratidão a todos que participam. O canal Drone Diário consegue atingir milhões de brasileiros. Eu que trabalho desde 2005 ajudando as pessoas a conquistarem seus direitos. Para você que não conhece o canal, sejam todos muito bem-vindos. Acontece que uma juíza mandou o INSS concluir o pedido administrativo de revisão de aposentadoria. Exatamente. Para você ter uma ideia, uma revisão. Agora, imagina uma aposentadoria por incapacidade, um benefício PCD, um benefício para uma pessoa que tenha uma deficiência, não vou entrar em questão aqui, pessoas que estão na fila do INSS agora. Não seria justo as pessoas passarem na frente das outras, mas existem algumas situações em que isso pode acontecer. Já vou deixar bem claro aqui. Talvez você esteja na fila de espera de benefício do INSS, mas na sua casa já exista um benefício da Previdência Social. Então, essas pessoas já têm uma chance menor de conseguir isso que eu vou tentar trazer para vocês aqui. Mas, eu aconselho que vocês busquem um advogado antes para tirar essa dúvida, pois cada caso é um caso, talvez seja um problema gravíssimo, e são, como eu disse para vocês, duas situações que eu já vou trazer agora. Doença grave ou situação financeira extrema. Então, você que está passando por situação financeira complicada, devendo, sem condições de comprar remédios, sustentar a sua casa e sua única fonte de renda, teria que vir do INSS, você é uma das pessoas que tem grandes chances de conseguir o que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Você que tem uma doença grave também, está passando por dificuldades, tem documentação médica que comprova isso, também tem grandes chances. Veja bem, tanto em situação financeira extrema ou doença grave, existe grande fonte de documentação para comprovar isso, não adianta só falar, só pedir. Isso tem que ser feito através de um advogado, de uma advogada, de um profissional que vai até a justiça. Aqui não é um processo contra o INSS, não é um processo de aposentadoria, de pensão, de revisão, de auxílio, nada disso. Aqui é um processo para que o INSS seja obrigado a dar a resposta para você que está na fila do INSS. Ah, mas eu posso fazer uma reclamação junto ao INSS? Essa reclamação, ela funciona? Essa reclamação ajuda, mas são números para que o INSS saiba o que ele tem que mudar. E nesses tempos, infelizmente, a reclamação do INSS não ajuda para esses casos. Como eu disse, ela ajuda, trazendo para que o futuro do INSS seja diferente, para que eles saibam o que está acontecendo. Então vamos lá, você que está há mais de 30 dias e passando por essa situação extrema, doença grave ou situação financeira urgente, você vai reunir a documentação que você tem em qualquer um dos casos, ou os dois casos que é muito mais grave ainda, pode estar fazendo uma reclamação junto ao INSS, na ouvidoria do INSS, pelo telefone de número 135, através do site aplicativo do INSS, ou pelo Fala.br, que você der um GOV, a IBR, procurar no Google ou outro site de busca, Fala.br, você vai encontrar onde você faz reclamações do INSS. Você vai enviar essa reclamação, ou pelo telefone de número 135, ou indo até a agência do INSS. Em qualquer um desses três casos, indo na agência do INSS, enviando pela internet ou pelo telefone, você vai falar o número do seu protocolo de benefício, a necessidade que você está passando, vai falar que você tem documentos que comprovam isso, vai registrar a sua reclamação, vai anotar o número do protocolo. A partir de agora, você vai acompanhar o seu benefício que você pediu, pelo telefone, internet ou pessoalmente, vai acompanhar também o novo protocolo da reclamação que você abriu, pelo site aplicativo meu INSS, ou pelo telefone ou presencialmente nas agências do INSS. Você vai ter dois protocolos. Acontece que isso não tem surgido o resultado. Serve para que o INSS tenha uma estatística de quantas pessoas não estão conseguindo. E se você está nessa situação, ouça bem o que eu tenho que dizer agora. Você não pode deixar passar essa situação de 120 dias, quatro meses. Por quê? Porque a justiça vai ter o seguinte entendimento, que você não teve o interesse de agir. E que se você esperou por esses quatro meses e não foi atrás de pedir ajuda para sair dessa fila do INSS, para ter essa resposta do INSS o quanto antes, é porque você não tem uma necessidade grave e urgente. Então, já não vale mais essa situação que eu vou trazer a partir de agora. Ouvidoria do INSS resolve? Pode resolver os casos menos complicados, mas na maioria das vezes as pessoas são obrigadas a ir para a justiça pedir um mandado de segurança, uma ação impetrada na justiça com a ajuda de um advogado, obrigando o INSS a te dar uma resposta. E aqui eu vou trazer para vocês, saiu no migalhas.com.br, essa informação que eu vou compartilhar aqui a partir de agora. Vai ficar na descrição do vídeo, inclusive a sentença, o nome do escritório que fez tudo, para vocês terem uma noção de que é uma realidade possível. Estou deixando aqui para vocês no vídeo, para vocês estarem buscando a origem dessa informação, que eu vou compartilhar a partir de agora. Então, vamos lá. A juíza federal da Sexta Vara Federal de Campinas determinou que o INSS conclua o requerimento administrativo de revisão de benefício de uma aposentada. Ou seja, a juíza federal, em questão aqui dessa matéria, ela obrigou, ordenou que o INSS faça imediatamente a conclusão e dê a resposta para a pessoa que pediu revisão de benefício. Segundo a juíza, apesar das dificuldades atualmente enfrentadas pelo INSS, os beneficiários não podem arcar com os prejuízos decorrentes da demora nas decisões. Resumindo, trata-se de um mandado de segurança em que uma mulher pede que o INSS conclua o seu pedido administrativo de revisão de benefício da sua aposentadoria. Vocês estão vendo aqui que os problemas do INSS são muitos. Fila de milhões de pessoas, tem agora uma lei que saiu, que foi aprovada recentemente, trazendo recursos para diminuir essa fila, mas nós não temos tempo para esperar. Esse aqui é o único ponto que eu pego direto aqui no canal. As pessoas têm que correr atrás de ajuda. Lembrando que esse não é um processo contra o INSS. Inclusive pode levar uma resposta mais rápida sim, mas também uma resposta negativa. Pode ser que o INSS negue aquilo que você pediu. Sim, e você vai ter uma resposta o quanto mais rápido, com essa ordem da justiça, o mandado de segurança, você vai ter o indeferimento do INSS. Pode ser que você consiga o seu benefício também. Mas se você tiver a negativa, aí sim você vai ter nas suas mãos a oportunidade de estar indo para a justiça, aumentando as suas chances de conseguir o seu benefício com a orientação de um profissional, de um advogado, alguém capacitado para isso. Então, do que eu estou falando aqui? Entrar na justiça para sair da fila do INSS. É uma espécie de fura-fila que durante muito tempo os juízes não estavam aceitando, porque houve um acordo entre justiça e INSS dando o dobro de tempo para o INSS dar uma resposta. Se o prazo máximo era 45 dias para dar uma resposta para quem está na fila do INSS, eles estavam dando até 90 dias. Mas mesmo assim, o INSS não consegue cumprir esse acordo, tendo pessoas esperando há seis meses, ou até mais, pessoas que têm negativas e ainda insistem junto ao recurso, o que eu ia falar para vocês, tem pessoas que, para terem uma análise do seu recurso junto ao INSS, demora cerca de seis meses para chegar até a junta de recursos. E a resposta pode sair em três, quatro anos e pode ser negativa também. Então, nessas oportunidades de negativa do INSS, não faça recurso junto ao INSS. Aproveita e já vai para a justiça com chances maiores de conseguir. São bilhões de reais que o INSS está perdendo todos os meses sendo obrigado a pagar por erros. Então, o INSS, ao analisar o seu pedido, pode ser que tenha uma demora muito grande devido a problemas estruturais. Está havendo uma série de medidas do governo para melhorar isso? Nós não temos tempo de esperar. Então, esse pedido na justiça, que foi feito agora em 2023, a juíza reconheceu as dificuldades de ordem pessoal ou mesmo material de atuar, que são feitas atualmente, enfrentadas pelo INSS, no atendimento aos seus segurados. Contudo, na visão da juíza, os beneficiários não podem arcar com prejuízos decorrentes da demora de decisões e no cumprimento dessas sobre respectivas pretensões, uma vez que não deram causa a tais dificuldades. Nós não temos culpa dos problemas que estão enfrentando a Previdência Social e o INSS. No mais, a juíza apontou que, no caso, é inegável o direito líquido e certo da impetrante, a análise e também conclusão de requerimento administrativo. Ou seja, ela tem o seu direito de ter a resposta do INSS. Assim, julgou procedente o pedido para determinar o INSS que conclua o requerimento administrativo. Vou pedir para vocês compartilharem essa situação, porque muitas pessoas têm essa dúvida. Como que eu consigo sair da fila do INSS? Só que eu volto a repetir para vocês. Se vocês já têm, no caso, nesse momento, se você já tem alguém na sua família que receba um benefício, se você já tem algum beneficiário, não é o seu caso. Talvez por isso você esteja nessa fila, porque tem outras pessoas que não têm nenhum outro benefício. Então, talvez, por isso, você não seja beneficiado por essa questão. Questão que, como eu disse a vocês, não estava sendo aceita pelos juízes, justamente pelo fato de as pessoas, no caso aqui, estarem pedindo junto ao INSS, mas ter sido dado o dobro de tempo para que o INSS respondesse para essas pessoas. Acontece que o INSS não está conseguindo cumprir esse prazo dessa forma, sem conseguir cumprir com esse prazo, o mandado de segurança na justiça está sendo aceito pelos juízes para que você não seja prejudicado pela demora da resposta do INSS. Mas vocês viram aí. Situação de doença grave ou situação financeira extrema ou os dois casos, tudo com documentação. você vai levar para o advogado. Não pode esperar mais do que quatro meses para fazer esse pedido na justiça para obrigar o INSS a dar essa resposta para vocês. Então, peço vocês compartilhem esse vídeo agora para que as pessoas entendam essa situação. Lembrando que se já tem um benefício na sua casa, você não vai conseguir. Você já está sendo beneficiado. Isso aqui vai ser estendido a pessoas que não estão recebendo nada, pessoas que estão passando por dificuldades. É claro que você também está passando por dificuldades, mas imagina pessoas que não têm nada, dificuldades ainda maiores. Então, peço vocês compartilhem ouvidoria do INSS. É bom? É necessário? Sim. Mas são números. A questão aqui é obrigar o INSS a dar essa resposta para você o quanto antes. Eu vou contar com a sua ajuda, com a sua participação, para que nós possamos estar levando isso mais longe, para que as pessoas utilizem da justiça através do mandado de segurança, para que elas possam usar essa arma para tentar, vamos dizer assim, a grosso modo, furar a fila do INSS. Ter a sua resposta o quanto antes. Eu conto com a ajuda de vocês para que mais pessoas recebam essa informação agora, para você que vai compartilhar nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu Telegram, no Facebook, no seu WhatsApp. deixe aquele like, aquele joinha da confiança para eu saber que vocês recebem os vídeos do canal. E é claro, gratidão a todos, a todos que nos acompanham. São anos em que nós estamos fazendo vídeo aqui ajudando as pessoas e eu espero ajudar cada vez mais e mais. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você ainda não é inscrito, não é inscrito, chegou até aqui, aproveita para receber mais notícias e informações, receber mais ajuda desse canal. Inscreva-se agora, é de graça, ative o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Então vai ficar aqui na descrição esse exemplo de como furar a fila do INSS. Compartilhe.